Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton Hoje vamos fazer um vídeo que o Felca lançou há um dia e o título é Quem fez isso? É uma pergunta, tá? É assim, pela thumb eu acho que é memes No caso, é referente ao meme que surgiu dele por ele testar a base da Virginia Que no caso a gente trouxe o react, cara, tá muito da hora, aquele vídeo é sensacional, tá? Então, procure aí pra dar uma olhada E olha que maravilha, pô, há um dia tá com 2,1 Tipo, 1 milhão, né? Tipo, e tal aí Muito bom ele ver que ele tá nesse vídeo Caraca, ele já tá com quase 3 milhão, né? Então, parabéns, Felca, eu fico feliz pelo seu sucesso Porque, tipo assim, há pouco, ele completou 1 milhão há pouco tempo Sim A gente reagiu a ele, ele tinha... Sai, machoquei, Felca, o homem tá com potência A gente tá, ei, aceita, vai dominar o mundo, viu? Só aceita A gente reagiu a ele, ele tinha, sei lá, 600, 700 mil inscritos, né? E já tá batendo 3 milhão muito rápido Agradeça a voz, tá, Felca, foi só por a gente reagir que você tá fazendo sucesso Foi só Mas é isso Link do vídeo já está na descrição, vou lá no canal dele, se inscreve, inscreve no nosso também A gente tá, a gente tá perto de bater 100k, homem Inscreve aí na moral Inscreve no nosso canal também, nosso canal de vlog Inscreve, segue no Instagram E é nóis, bora pro vídeo Eu postei o vídeo usando a base da Vi O creminho de Faria Assustador Eu feliz pra mostrar pro pessoal o resultado, né? Como que ficou Do teste, ver o que o pessoal tava fazendo Daí olha como que o pessoal é imundo, olha Eu de um lado no momento de agonia De incertezas E do outro lado uma assobração Uma criatura esquisito, branco Diferente Um bicho dojeto Muito escuro Felca da Marmelha E eu do outro lado agulizando Então assim, eu e um bicho assombrando Até o olho é igual, né? Um bicho Branco E falando que eu sou igual Semelhante a essa criatura Eu tô só um batom vermelho O pior que parece mesmo Essa que é aberta É o nariz O nariz É o nariz Tem certeza disso É o nariz de ponta de flecha Que eu tenho É o do Do Joker E ele tá com uma carinha Caraca O que mais teve é esse daí É a comparação com as criaturas Mais inóspitas E mais nojetas Da humanidade Olha aqui, ó Felca e o demônio Com uma cara inchada Felca com um Que rosto Felca com um gato Morto Então assim, só coisa ruim Eu falei Eu saio daqui Porque não tem coisa ruim É um gato seco Decomposto Um bicho inchado E eu ali do lado Sofri Se eu soubesse Quanto foi Não estaria fazendo isso Hoje o vídeo é isso, pessoal É meme sobre o vídeo da base Chegou muita gente nova Muita alegria Momentos bons Leves Pessoal que chegou novo Sejam bem-vindos Tá, meus amores Que aqui vocês encontram Já chamam pra aceita, Felca Tá bom? Os que já estavam Voltou a tomar no cu Que isso, amigo Eu saio na Gozei News Ah, tá aqui no caso Gozei? É isso mesmo? Aqui, ó É chupa Ah, não É choquei Choquei News É porque que eu falei Gozei Aqui, ó Youtuber testa a base De Virginia Eu olhando isso Falei assim Nossa, caramba Eu saí na chupa É Chupa Choquei Choquei News Ai, gente Choquei Engraçado Choquei Confunde Eu olhei errado Eu, por um momento Eu achava que é chupei Não é Gozei Gozei Ah, não Choquei Tô confuso, cara Gozei News O pior que ele fala sério, tá ligado? Ué Ai, gente Desculpa Desculpa É chutei Desculpa a equipe da Suguei É, o pessoal que me falou Nem fiquei sabendo Fala assim Felca, você viu que você saiu na Chupei? O que que é chupei? Daí não Choquei Eu falei errado Eu confundi Você se explica então Fala direito Daí não, Felca É Eu confundi Mas como é que gozou? Gozei News Como que uma página vai chamar gozei? Daí não, Felca É choquei Choquei News Eu, ai, mas você se explica então Explica direito O vídeo estourou a bolha Não tem jeito Era só pra ser mais um vídeo normal Mas estourou Chegou aí muita gente Eu vi cada coisa nesses últimos dias Que vocês não tem ideia Eu tava no Twitter Vendo o que o pessoal tava falando Pra ver se tinha alguma coisa bacana Alguma coisa que eles estavam falando No Twitter, amigo Não vai passar coisa boa Eu vi um cara segurando uma arma Se tirou a foto e falou assim Eu vou dar cinco tiros na cabeça do Felca Eu falei assim Que isso? O que que eu fiz? Nossa, eu não sabia Não sabia o que que eu fiz Eu preciso saber o que eu fiz Pra não fazer mais Eu tenho medo Eu trancando a porta da minha casa Eu falei assim O que que será que foi? Qual parte que eu fiz? Não sei, mas vou morrer Trancando, esse alceifador Não tem como correr Não dá pra correr das consequências Dos meus atos Eu devo ter feito algo Eu não sabia Matou a traça Matou a traça, Felca Eu fiz e pronto Trancando assim Botando set Eu vou morrer do mesmo jeito Agora o negócio é aceitar É aceitar e... E aproveitar A comidinha ficou muito mais gostosa Depois do que eu vi Agora eu tô apreciando Falei assim Qualquer momento Vão vir alvejar eu na minha porta Então eu tenho que curtir Eu saboreio a comida Assim, muito mais gostoso Eu não vou colocar a imagem do post Porque o cara tava no veneno mesmo Eu não sei O cara tava com muito mal Não sabe se é real Tão três dias e sem dormir só Mas isso aí vai passar É bobagem Também outra coisa É que eu posso descansar Quando eu tiver morto Então... É Não tem problema Eu trancando a porta Falei assim Rapaz... Ele vai matar mesmo Entendeu? É, mano O Felca é maravilhoso Disparou a minha cabeça E falou que vai Falou Não tem Falou assim Vou matar o Felca E todo mundo falando assim Ah, eu posso te ajudar Que não sei o que Que isso? Eu também quero matar ele Que isso? Vou matar ele também Não Miopia tentando desvendar É um saco de lixo Rapaz, se a pessoa fica parada Olhando pro lixo assim Não é só miopia não Tem que investigar Eu nunca tinha visto esse Muito bom É tipo aquele vídeo da sacola Sim Que o cara pesca um coelho É, o coelho Que é um cachorro Ver a pedra, tá ligado? É, tipo, é muito legal Estourou uma veinha Olha esse daqui que tudo Eu anunciando a base Com a minha amiga Vi Todo mundo feliz Comemorando E eu seco ali do lado Falou assim Já pode morrer A cobalha A cobalha A cobalha o Felca Fica feliz também ali, ó Só que o meu jeito É diferente Claro Falou assim Posso morrer, Vi? Ou tem que esperar Terminar a foto? Bate a foto Pra eu poder morrer Ela não precisa de corretivo, tá? Ela tem alta cobertura Então é bem top É assim que a Virginia Fica me vendo Todo dia na casa dela Ela assim Ah Ah, foi só uma pressão Zé Felipe Aconteceu de novo, meu amor Ah, achei que ele tava aqui Eu achei que ele veio Eu sei Olha que da hora Isso aqui é legal Eu acho que ele tava aqui Ele já tá interagindo com ele mesmo, tá ligado? Só que com edição Ele veio buscar eu Primeira vez que eu tô vendo isso, ó Tá aqui Tá lá na casa dele Isso é interessante O Paraná não tem como Ai, tô ficando louca, amor Eu tô ficando louca E é bem mais difícil Tá bom, isso vai passar Meu Deus do céu Isso é emocionante Poxa, ela ganhou Foi um ADzinho grátis Devia, devia Devia, devia Era É agradecer Tá ligado? Porque hypou ali Eu virei um pesadelo Tá ligado? E provou Todo dia ela tá tendo paralisia Eu descendo A base não sai com água 3 da manhã Eu tô no canto da cama dela Assim Falando assim Não vai reembolsar não, filho? E ela travada assim Alguém me tira daqui Socorro Ele retornou Deixa eu com o Zé Felipe Calma, amor Calma, amor Foi só um sonho Foi só um pesadelo Mas eu vi ele Já pensou, Felca, se o Zé Felipe lança um rap teu? Zé Felipe Eu falei Zé Felipe Aí vai juntar útil ao agradável Porque você queria que lançasse Então tipo assim Juntando talento Que o Deixa pra lá Aí ia dar bonzinho Ia ser legal Cara, juntando talento Foi foda Tava ali Ele tava ali na cama Não, amor Não Não Ele não pediu reembolso Não Foi só um sonho É um pesadelo Eu tô aqui Ele vai retornar Eu tenho certeza Ele vai vir me ceifar É o ceifador Vai Ah, vai sim É questão de tempo, Zé O Zé Felipe começa a chorar assim Respeito Tá tão difícil, cara Olha isso, a Virgínia me respondeu ainda não, né É medo A Virgínia fala Não vou mexer com ele não Que ele Não parece que ele bate bem É, a Virgínia é claro que eu bato bem Virgínia Eu só quero conversar Vem aqui no vídeo do Felca Pra gente conversar Você topa? Chama a calma Chama a calma Chama a calma Chama a calma A gente testa junto Vamos fazer isso? O que você acha, Virgínia? Tô te fazendo um convite, hein? Ó, se você não topar na presença Você tá fugindo Isso aí vai ser o rombo da tua reputação, Virgínia Que avisa amigo é Será que ela tava pra gravar um vídeo aqui com a gente? Seria muito legal Pra caramba Esse Felca, o Felca tá ficando mais esperto Não, o Felca tá Ele tá Tá virando mestre do YouTube também Tá aprendendo Oxi, é o AdSense, né Felca? É o meu sentimento Eu quero apaziguar, tá um clima ruim, Virgínia Você topa, Virgínia? Vem aqui no Paraná, nós faz, nós testa junto Traz uma caixinha com seus negocinhos Com seus produtinhos Nós testa tudo Vai, fica brincando Eu vou querer o... Já pensou? A base Já pensou, cara? O Felca com a Virgínia Tipo, testando a base no vídeo E do lado do Zé Filipe cantando Ah, caraca Fazendo a trilha Fazendo a trilha Não, seria legal Isso é uma ideia boa Tu é doido, cara Se eu aceitar Aí traz o Zé Filipe também pra ele cantar Tu é doido Vai ficar perfeito esse vídeo, hein Só que traz o meu tol Meu tol é o... É o Skin Soft Esse trecho aqui vai chegar nela de novo Porque eu sei que o primeiro vídeo chegou Ela que tá com medo Esse vídeo vai chegar nela E ela vai aparecer no vídeo meu aqui Tenho certeza Depende de vocês, pessoal Vamos lá Vamos gravar junto Eu e a Vi Você topa, Vi? Não, vamos voltar pras brincadeiras Cadê aqui? Esse aqui é o assustador, hein É Felca Freire? Cara, eu pensei nisso Eu pensei nisso na hora do vídeo Ficou muito bom Ficou muito bom Ficou muito bom Tirar sua calcia Vi o vídeo do Felca Esse também ficou muito bom Com esse filme, cara Fantasmagórico Todo em seco É o que aparece no vídeo do Orochi Do Orochi, né Vai mexendo Essas coisas de assombração É perigoso pra caramba Aí mexendo que eu apareço aí Eu chupo Que? Isso Vai ter o pé todo Bota ele da boca Todo calcanhar Aquela base A base do pé Que tem aquela palbinha assim Tem Hummm Olha O dedinho Não tem aquele vouzinho Que abre o dedinho Cheio de frieira Ai, que nojo Agora, esse aqui é bacana Olha só O mini querido O mini querido Ele fez a plaquinha De não perturbe com o Felca Olha só que legal Momento skin care E eu ali no meu momento, né Daí tem a versão Não sai com água Desenhei uma placa Pra minha irmã Colocar na porta Caraca, que da hora, mano Uma plaquinha dessa No quarto do indivíduo Fala assim Não perturbe E eu ali Todo esticado Ai, que maravilhoso, cara Pessoa da hora Pensa assim Não vou perturbar mesmo Não, mas não é nem por causa Que é momento skin care Porque vai que é retardado Melhor evitar Vai que ele sai Correndo atrás de mim Tem o pavor de esquisita Bacana, tá leitoso Eu vou querer um, viu Você traz aqui em casa Colocar na minha porta, assim, ó Eu moro só assim Mas é só pra encosto mesmo Não perturbar mesmo Que eu acedo incenso todo dia Quer ver? Sério? Eu acedo incenso todo dia, cara Eu acedo essa parte Sendo que amar Sendo que amar Influença e é ele mesmo Tá ligado? Encontro, tá ele mesmo Tá saindo todo mal Todo mal tá saindo agora Vai voltando Pro lugar de onde vocês vieram Mas não vai Vocês gostam mesmo da minha energia ruim Fazer um Um beijo, viu, querido Adorei Tá leitoso Uma coisa que eu queria falar Que que era Ah, é Esse vídeo que eu fiz testando O Caltos Ele gerou muitas dúvidas Por exemplo O que que eu fiz com o produtivo Pófim que eu dei pra base Eu joguei num lixinho Que eu tenho aqui em casa Sim, eu vi essa foto Fé ou que eu vou ser um desgraçado? Eu falei Mas o que que eu fiz? Você jogou fora a base Você vai fazer o que com isso? Mas acabou Eu vou usar de novo Não quero Não, mas você pode doar Pra que precisa Eu falei Mas o que que precisa De base da WePink? Ele falou Não, mas às vezes Eu me indiquio Uma coisa Às vezes Eu falei Mas o mendigo Vai comer base Faz mal Então assim Tudo que eu faço Reclama, né Eu joguei mesmo no lixo E foda-se Esse bagulho Não vai me ter serventia Tudo que não tem serventia Vai pro lixo Eu sou assim, gente Desapegado E foi um prazer danado Aí daí Quando eu joguei Assim da lata Parece que foi Um livramento Caiu um peso Caiu um peso Um encosto Saiu um encosto Se eu soubesse Eu teria jogado antes de abrir Teria nem comprado Não tem jeito Tudo que eu faço Acharro Tudo que eu faço Recama Agora se eu tiro o pinto Pra fora E deixo ele duro Na câmera Aí eu falo assim Ai, o Felca Que doido Nossa Vem ver, gente Vem ver o que ele tá fazendo Eu com o pinto duro Ai, gente O que a gente fez com ele A gente machucou ele muito Eu com o pinto Pra fora duro O que a gente foi fazer com ele É só postar no lugar certo, Felca Eu com o pinto pra fora duro Que não dá B.O. Bom, o que eu concluo com isso agora? Nada, né? Só segue Na compra de qualquer perfume da WePick Vocês vão comprar um perfume E levar a base, o plincer E os dois, o hidrófilo De graça Que porra é isso? A base era 200 contas Agora estão dando de graça assim De prêmio, de presente É só porque quando o cara compra Aí surge promoções assim, sabe? Sempre assim Pô, mas essas promoções aí Tá imensurado, hein? Meu Deus Quanto que é esse perfume Eu acho que ele não tá conseguindo Ou o perfume é muito caro Vai que é mil reais cada um Vai que é muito Ou é muito caro pra compensar Ou não tá conseguindo vender as bases Estão querendo se livrar, né? Não sei, né? Muito testácio por fuga, Gil Vem aqui Arrepiou? Vai fazer cocô das calças? Não faça cocô não, Virgília Então faça cocô? Cada produtinho que eu comprar É uma lágrima da Virgília Aí tem que botar Instagram Aí tem que botar Instagram Só pra colocar meu Instagram Na hora de comprar Pra Virgília ver aquilo ali Fala assim Ai Volta bem, por favor? Não, Virgília Ele não vai Volta o ponto Pra Virgília ver aquilo ali Fala assim Ai A mesma tela que ele mostrou É só pra colocar meu Instagram Ai, Zé da Manga O e-mail Que legal A grana ali na hora de comprar Pra Virgília ver aquilo ali Fala assim Ai Não, Virgília Ele não vai É só tá comprando Às vezes ele tá comprando Pra alguém especial Ele não vai fazer vídeo, não Ele não é tão ruim No coração, não Eu comprando Já preparando Botando o tripé Putz, Virgília parte 2 Vou comprar 20 Base Vou investir Que isso, cara? É o perfuminho É tipo assim Esperava mais Eu sou bom de achar as coisas Eu encontro tudo Eu sou uma força da natureza, viu Eu vou vir por você Eu vou atrás Não é fácil entregar Não tem por que sofrer Sabe o que vai acontecer Com o perfume da Virgília? Viu aquele perfume ali Me interessei Achei tão bonitinho É bom o cheirinho Ou o cheiro é ruim Ou não fica De novo Essa desgraça da minha vida Olha por que eu não brinco mais, ó Eu falo assim Poxa, eu vou mostrar um lado meu Que ninguém conhece Um lado mais pessoal Que eu tava na escola Era um tempo delicado Eu sofria bullying No colégio Então ainda é sensível isso pra mim Ainda tenho colocado isso na terapia Trazido pra minha psicóloga Então eu acho bacana o pessoal conhecer esse lado meu Que é um lado mais vulnerável Que às vezes vai sensibilizar O cara pega essa foto que eu postei num vídeo Essa foto eu tava na escola E era o tempo que eu sofria bullying Era esse tempo aqui Que eu mostrei e posta O desgraça feia Quem gozou isso? No Twitter todo mundo aplauda Meu Deus do céu Era uma festa Esse oitês do comentário Era uma festa mesmo Era uma comemoração Ninguém para e fala assim Gente, será que a gente tá sendo empático? É... Com o menino? Aqui estamos sendo sensível com a situação? Não, é quem gozou isso? Quem será que gozou essa porcaria aí? Quem que gozou isso daqui? Quem será que foi? Falando do meu pai Do meu amado pai Falando... Eu sou... Eu não sou o ser humano, mas eu sou um gozo Eu virei um gozo Não sou mais um ser humano Eu sou um gozo feio Que isso? Um desgraça feio Um gozo feio Então assim... É um desrespeito, né? Tá aí, ó O Lucas Esse Lucas aí deve ser aquele que postou segurando a troca A troca da arma Esse cara aí não gosta de mim, cara Deve ser Esse cara vai me matar Esse aí não tem nem nada a ver com base Foi só ódio mesmo Que o pessoal comenta Essa porra desse out of control De bicho eu vou... Olha... Nossa, se eu... Eu não sei... Eu não consigo nem falar Se eu começar a falar O que eu vou fazer com vocês Eu consigo ser tão criativo quando eu tenho? E é nessa brincadeira Ele já tá divulgando a página Olha, vocês não tão dando risada Isso é muito legal Vocês tão dando risada de mim De mim É diferente De mim Qual quando eu sofri a burra O de mim da... Suja Para aí Muita gente me perguntou assim Felca, a base saiu? Conseguiu sair? Não, gente O que acontece? A minha pele, ela absorveu E ela subiu tudo pro cérebro Eu tô 50% mais burro Eu não consegui nem comer Hoje é tão burro que eu tô Na hora de manusear o garfo No que eu peguei Se eu espetei Eu falei O que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Na moral agora Eu quando passei água E vi que não saiu Caraca, mano Vai ser uma máscara, mano É muito mais nobre eu aceitar Não tô brincando não, gente Eu fui tomar banho Depois do vídeo No chuveiro assim Eu fiquei esfregando E tal Foi saindo da minha mão Já fui pensando Pô, deve ter saído tudo Já deve Minha cara tá limpa Eu saí Olhei no espelho E assim Tava a mesma coisa Eu falei É porque ele passou muito Tá tirando só as camadas Tá ligado? Tá tudo bem Daí que eu pensei Eu falei assim Pô, eu vou deixar uns 3 diazinhos no rosto E daí nisso ele vai secar todo E ele vai craquelar e começar a abrir Ah, crosta, né? Daí eu pensei assim Daí eu pego É o que veio na hora Na cabeça Na hora Pensei assim Vai começar a craquelar Ele vai começar a abrir Assim Aí eu pego aqui, ó Ah, tá Coloco uma chave de fenda assim Embaixo E faço uma alavanca Assim, ó Tá vendo? Daí eu vou Tirando aqueles pedaços Eu pensei Pô, mas acho que não é uma boa ideia, não Porque eu não tô conseguindo nem respirar Nem abrir o olho Eu acho que 3G é muita coisa Eu não vou chegar lá, não É esse que é o problema Mas eu tava super tranquilo Eu já tava mesmo aceitando a morte Assim Falei assim Não, isso aí Morrer também Não deve ser o fim do mundo também E ficar sem ar Muita gente fica sem ar e morre O que é que eu sou? Pra achar que eu sou melhor Melhor, né? É verdade Fui tranquilo mesmo Fiquei super tranquilo Eu aceitei na hora Eu falei assim Bom, eu vou tomar uns 20 banhos aqui E fica a critério de Deus O que Deus quiser Eu vou aceitar com gratidão Enfim Meu banheiro todo tá com base Minhas roupas ficou todas com base Joguei duas roupas fora Eu tô todo com base A minha base tá com base Dá desgraça, bicho Pensei assim Ainda bem que arrependimento não mata Se não Virgínia, eu vou querer reembolso, tá? Eu não esqueci não Viu, meu anjo? Eu solicitei Abre sua caixa de entrada Que vai tá lá, tá bom? É melhor Já pensou ele ter pedido mesmo Senão eu vou começar a tomar vias alternativas Esse reembolso vai ficar muito caro pra você Eu não duvido não Tá bom? Olha a carinha dele E vai rápido também que eu tô precisando desse dinheiro Então tá bom, até a próxima Nossa, tá arrogante Tá arrogante Pra tu ver, dá fama pro ser humano Que tu vai ver o que ele é Olha só Mas cara, muito bom Da hora, né? Da hora E pô, é muito louco, né? Porque eu vi muita gente Falando assim quando ele comprou Comprar base de 200 contas e tal Mas olha o que essa base de 200 contas rendeu pra ele Que maravilha Pegou não sei quantos milhões tá O vídeo, né? Ele mostrou que tá 7,5 milhões Esse daqui já pegou 2,1 Então tipo, pô, como eu falei, cara Tô muito feliz Por esse vídeo dele ter visualizado, né? 8 milhões já, cara Olha só, que legal Parabéns Eu acho que talvez seja Esse pau o vídeo mais visto do canal dele, né? Então, Felca É como falou, pô Essa ideia que deu é muito boa, tá? Você vai, chama a Vi E traz o Zé Felipe pra tá cantando ali de fundo E a babaca o menino no colo Nossa É uma hipótese também, tá? Mas se quiser trazer, ó Fica a dica aí, tá? E que maravilha A gente vai estar esperando esse vídeo aí Espero que ela aceite também o convite, né? Respeite as marias do homem, viu? É verdade, cara Cara, muito bom O Felca é maravilhoso, né? Até quando Às vezes você não sabe se ele tá falando sério Ou se ele tá brincando A do bullying, né? Você fica meio assim Sem querer rir ou não A do bullying Eu sei que é real, tá? A do bullying, ele sofreu Mas o foda aqui Ele faz piada com isso, né? É, aí você fica meio assim Aí você fica assim Tá, que hora que ele vai lançar a piada Pra poder deixar o clima mais agradável, né? Mas tu percebe que quando ele começou a falar A afeição dele muda, né? E tal O rosto dele, a reação e tal Mas muito legal, cara Mas, cara, da hora Pô, será que realmente o cara fez isso? Colocou da arma lá, essa foto? Eu não duvido, né? Tem dúvida pra tudo na internet Pô, pra quê, mano? Mas se ele entrar com a feita Ele se arromba, hein? A seita que tá em todo lugar A seita que dói menos? A seita que dói menos Cara, muito bom, se você gostou Se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like, comente pra assistir Pra gente reagir Tamo junto, é nóis E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau